Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Como eu sou um amante do cinema, pensei em trazer para vocês grandes nomes da sétima arte. Então espero que gostem da minha primeira escolha, o famoso e durão Cleen Eastwood. Sem dúvida alguma, Cleen Eastwood é um dos maiores ícones da história do cinema, começando a fazer sua história como uma das estrelas máximas de Hollywood a partir da década de 50. A revista Empire, por exemplo, considera ele como o segundo lugar no ranking dos 100 maiores astros de todos os tempos. Cleen Eastwood nasceu em São Francisco em 1930 e ao longo de sua infância viveu uma vida de nômade com seus pais, que estavam sempre mudando de cidade. Quando se mudou para Seattle, com 21 anos, ingressou no exército onde atuou como salva-vidas e instrutor de natação. Na instituição militar, acabou conhecendo um amigo que lhe indicou para o primeiro trabalho envolvido no cinema, na Universal Pictures. Quando retornou para a Califórnia, Eastwood deu início a sua histórica trajetória. Em 1955, acabou fazendo sua estreia como ator em um papel onde nem sequer foi colocado nos créditos do filme. E essa situação ainda se seguiu em filmes como Lady Godiva, Tarantula, Never Say Goodbye, and Star in the Dust, onde seu nome nem sequer aparecia nos créditos. Quando ele já estava quase desistindo dessa carreira de ator, apareceu uma oportunidade de atuar em um papel de coadjuvante na série televisiva Hanheit, em 1959, onde acabou ficando por seis anos e até mesmo conseguiu roubar o posto de protagonista. Porém, foi em 1964 que ele recebeu um convite que colocaria sua carreira em outro patamar. O cineasta italiano Sergio Leone convocou Clint para interpretar O Homem Sem Nome, de Por Um Punhado de Dólares. Filme que não só deu início à trilogia dos dólares, mas também a todo um gênero, o Bang Bang à Italiana ou Western Spaghetti. Então, surgiram Por Uns Dólares a Mais, em 1965, e Três Homens em Conflito, em 1966. Com sucesso na Europa, os longas acabaram chegando nos cinemas americanos em 1968, onde, por mais que tenha demorado, foi o suficiente para levar o autor ao patamar de astro. No final da década de 60, ainda estreou mais quatro filmes, sendo dois faroestes e dois dramas. E então, na década de 70, mesmo o faroeste de Clint e Isto não ficando de lado com os filmes Os Abudos Têm Fome, O Estranho Sem Nome e José Wallace, O Fora da Lei, acabou surgindo outro destaque para Clint, o ambiente urbano. Já que em 71, assumiu o papel do detetive Harry Callahan, ou também conhecido como Dirty Harry, em Perseguidor Implacável. Esse personagem deu tão certo, que voltou nele em mais quatro filmes, Magnum 44, Sem Medo da Morte, Impacto Fulminante e Dirty Harry na Lista Negra. E mesmo tendo seu jeito durão na maioria dos filmes, Clint sempre cativou as pessoas, tendo a empatia de todos. Até porque, o ator não só atuava, como também começou a produzir e dirigir. Às vezes, os três ao mesmo tempo. Além disso, até chegou a inventar de ser compositor, e como todos seus outros trabalhos, foi algo muito bem feito. Clint Eastwood ainda chegou a ingressar na carreira política, na década de 80, quando foi eleito prefeito da cidade de Carmel, em 1986, na Califórnia. Porém, mesmo sendo convidado para ser mais importante dentro do Partido Republicano, Clint preferiu não dar segmento à carreira política, claro, para a felicidade do cinema. Já que, se tivesse continuado na carreira, provavelmente não teria feito, em 1992, um baita filme de tirar o chapéu, o famoso Os Imperdoáveis, que é considerado por muitos como o último grande faroeste feito, sendo até mesmo uma despedida com chave de ouro do gênero que consagrou o ator. Para você ter uma ideia, a produção desse filme chegou a conquistar quatro prêmios do Oscar, incluindo o Melhor Diretor e Melhor Filme. Dois anos mais tarde, ainda estreou um drama romântico, As Pontes de Madison, ao lado de Meryl Streep, que fez muita gente se emocionar. Aliás, um detalhe, nesses dois filmes, Clint Eastwood atuou como diretor, produtor e ator. Já no século XXI, Clint Eastwood aproveitou bem seu talento como cineasta, mesmo já estando com seus setenta e poucos anos. Já que em 2003, com o intenso drama sobre Meninos e Lobos, filme que ele apenas dirigiu e produziu, e não atuou, rendeu um Oscar de Melhor Ator para Sam Pym, e um de Melhor Ator Coadjuvante para Tim Robbins. No ano seguinte, 2004, voltou com um grande filme chamado Menino de Ouro, com uma história surpreendente e devastadora para nossos corações. O filme teve sua direção e atuação, e acabou rendendo quatro Oscars, um para Riller Swank, como Melhor Atriz, um para Morgan Freeman, como ator de Coadjuvante, Oscar de Melhor Filme, e Oscar de Melhor Diretor para o Crime Istro. Após isso, chegou a lançar alguns filmes, sendo um dos principais, Sniper Americano de 2014, que apenas dirigiu e compôs a trilha sonora, e Grand Torino de 2008, onde revela uma grande atuação. Ele lançou um filme recentemente que ainda não estreou no Brasil, chamado A Mula, que já está rendendo boas críticas e uma ótima bilheteria nos Estados Unidos. O filme é dirigido, produzido e atuado por ele, o Grand Clean Istro, que com quase 90 anos, continua fazendo um trabalho exemplar. Bom, e para quem curtiu saber mais sobre o ator, ou até mesmo nem o conhecia, eu vou sugerir alguns filmes deles, que até mesmo citei aí. No caso são, A Trilogia do Dólar, Os Imperdoáveis, Menina de Ouro, Grand Torino, e As Pontes de Madson. Acho que com esses filmes, vocês conseguem entender bem, o porquê esse ator é tão renomado, e extremamente respeitado pelo mundo do cinema. Curtiram esse estilo de vídeo? Então dê aquele like, e caso queira sugerir um ator para que eu faça um vídeo, por favor, estarei de ouro nos comentários. Muito obrigado por toda a atenção, e até mais.